E aí É isso aí galera, vamos conhecer aqui, ó Estradinha, show de bola, estradinha ecológica Pra quem não conhece, vai conhecer E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar um abraço pro inscrito do canal Igor Aí Igor, lembra aquela estradinha que você mandou pra gente lá no grupo Como é que é a Serra do Corvo não, é outra serra que você falou lá Depois eu lembro o nome e deixo na descrição aí, deixo na legenda do vídeo aí Mas para essa aquela estrada que você mandou pra nós os vídeos, que legal, estradinha ecológica Logo lá a gente vai fazer uma tripa com você Igor Show de bola hein Vamos combinar Vamos lá 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 Daniel Vamos lá 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 Vamos lá